Aqui tem mais Frozen, os pratinhos menores, copos, são os pratos maiores. Toalhinha da mesa para colocar em um saquinho de lembrancinhas, acessórios para colocar em uma cabeça, tiara, as balas, convite de atrás, mas ele atrás tem mais alguma coisa. Acho que é convite, não, são sacolinhas também para colocar lembrancinha. E tem outros temas também, tem vários temas. E aqui tem mais um pouco de limbo. E aqui tem mais um pouco de limbo. a minha doutora Brinquedos. É aqui já uma festinha mais de adolescente, mas vou tentar um tema, porque quando eu venho esconderia, dá para colocar também o tema, micro-nudos, toalhas de mesas, e para todos os gostos. O que é que ligam para o meio de chalas? O meio de bar. É aqui, tá aqui. Para me pensar, é isso? É isso, bye bye.